Música Será denominado Centro Estadual de Atendimento ao Diabetes, Dona Zezé Cajuru. Aplausos Obrigada, obrigada. Quando você fala de coração num dia tão emocionante como esse, em que a Dona Zezé lá de cima deve estar numa felicidade enorme, ela que morreu de diabetes aos 61 anos de idade, gente, obrigado por tudo de coração, eu nunca vou esquecer esse dia. Beijos. Música Música Música